Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana e nós vamos trabalhar com o primeiro e segundo anos. Tá joia? Vamos trabalhar matemática, termos da lateralidade. E o que seria termos da lateralidade? Nós vamos discutir um pouquinho o que está em cima, o que está abaixo, o que está ao lado, o que está à direita, o que está à esquerda. Tá joia? Bora lá! Trouxe aqui várias imagens para a gente observar e identificar cada um dos objetos que eu falar. Vamos começar? Olha só! Beatriz organizou alguns brinquedos na estante da brinquedoteca. Quais os brinquedos que vocês conseguem observar? Boneca, carrinho, eu estou vendo robôs, dinossauros e duas petecas. Não é? Nós vamos agora, olha só, vou fazer uma perguntinha para vocês. Que brinquedos estão acima dos carrinhos? Olha aí! Eu estou na primeira prateleira, o que é que tem na primeira prateleira? Eu estou vendo bonecas. Na prateleira do meio, o que é que tem na prateleira do meio? Os carrinhos. E abaixo, na última prateleira, o que é que tem? Nós temos os robôs, os dinossauros e as petecas. O que é? Quais os brinquedos que estão acima dos carrinhos? Bora lá! São as bonecas. Olha aí! As bonecas que estão acima dos carrinhos. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Que brinquedos estão entre os robôs e as petecas? Olha só! Entre quais os brinquedos estão entre os robôs e as petecas? Olha aí! Os robôs e as petecas estão onde? Na primeira, segunda ou terceira prateleira? Estão na terceira prateleira. Estão na última prateleira. Localizaram? Então, quais são os brinquedos que estão entre os robôs e as petecas? Bora descobrir? Olha aí! Vocês estão vendo as setinhas? Eu vejo duas setinhas. E que brinquedos são esses? Os dinossauros que estão entre os robôs e as petecas. Bora lá para mais uma perguntinha? Observe a cena. Olha essa cena aí. O que é que vocês conseguem ver nessa cena? Eu estou vendo uma mesa. Estou vendo três crianças. Estou vendo três gatinhos. Vejo três quadros e um relógio. Bora lá! Vocês vão comigo aqui, tá joia? Olha, tem um gatinho amarelo. Ele está em cima, está ou está embaixo do sofá azul. Conseguiram localizar o gatinho amarelo? O gatinho amarelo está onde? Em cima do sofá azul. Não é? Estou vendo também um outro gatinho. Um gatinho está dormindo. Esse gatinho que eu estou vendo agora, ele está dormindo. E ele é cinza. Esse gatinho cinza, ele está em cima ou está embaixo da cadeira? Ele está embaixo da cadeira. Localizaram, gatinho? Nós já falamos do gatinho laranjinha e do gatinho que está dormindo, dorminhoco. O gatinho está embaixo da cadeira. O cinza está embaixo da cadeira. Agora, vamos observar as três crianças que estão de costas. Olha só. Elas estão de costas. Vocês não estão vendo o rostinho delas. O menino que está com a camisa vermelha. Olha ele aí. Eu posso dizer que ele está entre as duas meninas? Posso, não é? Ele está entre a menina que está de camisa verde e a menininha que está de camisa azul. Ele está no meio, não é? Ele está entre as duas meninas. Vamos ver mais uma cena. Olha só essa cena. Eita, que legal. Várias crianças brincando no parque. E dá para a gente identificar aí, eu estou vendo peteca, crianças, crianças brincando no brinquedo, estou vendo árvore, flores. Então, vou fazer algumas perguntinhas para vocês relacionadas a essa imagem. Observem bem a imagem. Qual é a cor das penas da peteca que está embaixo do banco? Olha só. Eu tenho duas petecas aí. Observem a peteca que está embaixo do banco. Qual é a cor das penas dela? Localizaram? Olha ela aí. Olha ela aí. Qual é a cor das penas dela? Eu sei. Olha o menininho falando. As penas são amarelas. Localizaram? Muito bem. Vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Pedrinho é o terceiro da fila do bebedouro. Qual é a cor da camisa dele? Olha só. Tem algumas crianças que estão brincando e tem outras crianças que estão na fila para beber água, na fila do bebedouro. Pedrinho é o terceiro da fila. Qual é a cor da camisa dele? Vamos localizar? Primeiro. Vamos comigo aqui. Primeira criança. Primeira criança. Segunda criança. Terceira criança. Olha aí. Então, qual é a cor da camisa de Pedrinho? É a vermelha. Quarta criança. E quinta criança. Quantas crianças, então, estão na fila do bebedouro? Cinco crianças, não é? Mas a pergunta foi, qual é a cor da camisa de Pedrinho? O terceiro da fila. É vermelha. Olha aí. Pedrinho está com a camisa vermelha. Todo mundo conseguiu localizar? Joia. Muito bem. Olha só. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esquerda e direita. Ai, tia Juliana, não consigo saber identificar. Mas, bora lá. Tá? Direita. É essa minha mãozinha aqui. Tá certo? Algumas crianças escrevem com essa mãozinha, que a gente chama destra, tá? Criança destra. E outras crianças escrevem com essa mãozinha aqui, ó. Que é a esquerda. Que a gente diz que é o quê? Canhoto. Tá? A esquerda, a gente fala aqui, ó. É o ladinho do coração. Olha o meu coração aqui. Tá certo? É a esquerda. Agora, olha o que é que eu quero de vocês. Vocês vão desenhar o lugar onde você mora. Tá? Você vai desenhar o lugar onde você mora. E vai registrar o que está ao redor desse lugar, do lugar onde você mora. Se tem uma padaria do lado direito, se tem um mercado do lado esquerdo. O que é que tem ao redor da sua residência. Tá certo? Olha aí. Vou ler aqui com vocês, tá? Desenhe o lugar onde você mora. E o que está ao redor dele. Ao lado direito, esquerdo, frente e atrás. Tá joia? Se tem uma rua na frente, se a rua está atrás, se tem um restaurante, um bar. Vocês vão desenhar sua casa e o que está ao redor, que tem em volta da sua casa. Tá joia? Então, espero vocês na próxima aula, tá? Para que vocês, nós juntos, vamos descobrir a solução do probleminha de vocês. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima aula.